Olá, Betinho! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, o Betinho pega ele! Então tu tava aí, né? Tá preso, Marginal! Devagar, amor! Não, isso que ele falou me remeteu a muita coisa no passado, porque eu já fiquei preso na Marginal, Tietê. Para, mãe! Para! A gente não toma em São Paulo! Tu nunca morou lá! Eu morei cedo. Eu morei em dezembro de 88, eu morei lá. Inclusive, eu corri ali na Paulista, no Ibirapuera. Eu falei, vamos embora no Ibirapuera. E aí, eu tomava banho nua no rio Tietê. Que nojo, pô! Aquele rio Tietê é todo poluído. Então, foi isso que eu peguei uma bicheira na bichona e aí eu tive uma marca... Passei a ter uma marca de nascença. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que tá rolando? Quem é? Quem é? Bom, gente, eu vou ter que levar o meliante, tá? Passar bem. Não, calma... Gente, calma aí! O que é isso que você leva o meliante? Isso aqui é propriedade privada! Propriedade privada, minha senhora! A senhora tá numa favela, pô! Isso aqui é tudo invasão! Como é que é a propriedade privada? Tá doido! É privada, sim. É privada de dignidade, privada de luz, privada de saneamento básico. E eu estou privada de sexo, porque meu marido não está funcionando. Quer? Faça meu favor. Eu tô indo embora com esse... A gente vai fazer alguma coisa, amor! Espera! São policiais! Não tem desenrolo, não! Não tem desenrolo, não! Não tem desenrolo, não! Aqui é a polícia, amor! Aqui é a polícia! Faz alguma coisa, gente! Uma chuleta grelhada! Sinceramente, vocês também, Sária! O que, mãe? Eu tentei! Vocês estão igual a agenda de 2020, não serve para nada! Que noço! Tô pra tomar um banho, hein? Cuidado pra não escorregar por causa do vazamento, hein? Que vazamento? Brito, eu sei usar... Abrir mão, sem tempo mais pra explicar, sabe? Puxa os acerditos! Me segue, ó! Não tem que tomar conta de mim! Ela tá tomando um remédio maravilhoso que tá deixando ela, assim, nostral! Ai! Ai, meu Deus! Mãezinha! 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 Calma! A porta é pra dentro! Mãezinha! A porta é pra dentro! Mãezinha! A porta é pra dentro! Vem, mãe! Pega ela! Ai, meu Deus! Tudo se repete! Venha, Mãezinha! Mãezinha! Mãezinha, você esqueceu? Ai, que pesada! Ai, eu! Calma! Senta ali, querida! Senta ali! Ai, eu! Calma! Ai, meu Deus! Ai, gente! Que nervoso! A senhora tá bem? Tá tudo bem? Mãezinha, eu tô ótimo! Mãezinha, você não me parece bem! Você está olhando no espelho? Nossa! O que é que hoje, Gracinho? O que é que hoje? Ah, não! Pelo amor de Deus! Não, não! Eu também não tomo, mas tá tudo bem! Se você quiser, eu tenho um remedinho lá dentro do quarto. A gente pode repetir a dose de hoje de manhã. Ah, Moreira! Porra, que velho bobo! Ai! Ah, sinceramente, Moreira, eu que repeti o quê? O teu negócio parece até salário de pobre. Até entra na conta, mas não serve pra nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu ainda vai se arrepender do jeito que tu fala comigo, do jeito que tu me trata, viu, Maiquinha? Ela vai me tratar mais! É, que lindo, acostume-se! Ai, uns babão da porra! Ai, você também escolhe os homens? Nossa, ele veja babando! Ai, que nojo! Eu acho que a memória dela voltou agora, né, Mami? Com esse acidente. Voltou, graças a Deus! Ih, voltou tudo! Graças a Deus! Nossa, veio como um filme! Parecia rebominando videocassete! Mãe, eu fiquei com tanto medo, sabia da senhora esquecer de mim? Não, tua cara é muito marcante, filha. Eu ainda preciso de mais cinco encarnação pra eu esquecer da tua cara. Tá bom? Eu vou só lá dentro pegar um negócio que eu tava pensando aqui. Ô, Brity... Eu acho que ela melhorou, né? Melhorou. Agora eu quero saber de mim. Vou esquecer um pouco a mamãe. Para sério. Eu sou feia. Eu pulo. Maico... Eu sou feia. Imagina, amor. Imagina. Eu mudaria apenas duas coisinhas em você. Quais? A cara e o resto. Ai, é pouco. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.